Hoje eu apresento pra vocês o Jason, o Jason, o Jason, o Jason, pronuncia da forma que você achar melhor O Sexta-feira 13, lembrou dele? Lembra do filme? Galerinha, olha que Norisky top, você tá afim de comprar um Razor diferenciado, exclusivo, tá? Ó, top, né? Diferenciado, viu? Fundo branco com preto, Norisky Razor, FF802, narigueira do LS2 permanece, tá? A linha Razor é uma atualização da linha FF391, tá bom? Mudou aqui a traseira, mudou um pouquinho em cima, mudou narigueira, paciente ficou mais bonito, tá? Preço médio R$549,00 nessa data de hoje, paciente muito bonito, esse é tamanho R$60,00, já vou começar colocando ele na cabeça só pra você ver como que fica, tá? Diferenciado, a linha Razor, ela costuma ser um pouco mais apertado, beleza? A linha da Norisky E eu em alguns capacetes comuns, linha de entrada, eu uso R$58,00, quando é premium, premium que eu digo LS2, ASX, MT, aí já tem que ser R$60,00, tá? E a Razor também R$60,00, ela aperta mais um pouquinho, tá? Mas o que que acontece? Igual eu digo pra vocês, em vários vídeos eu já falei, é normal apertar aqui na bochecha, não pode apertar na testa e não pode apertar na cabeça Aqui a espuma vai moldar conforme o seu rosto, com o tempo ela vai laciando e vai ficar show de bola Primeira vez que você tá comprando capacete, não sabe nem colocar o capacete na cabeça, pra você que sabe, fica tranquilo Daqui um pouquinho nós vamos dar sequência no capacete, pra você que não sabe, ó Segurou aqui, né? Com o dedão, a cinta pro lado de fora, a cinta não pra ela não enganchar lá dentro Segura aqui na frente, ó Top de linha, confortadíssimo, olha só Acima da sombrancelha Regula a cinta aqui embaixo Aqui ainda tá folgado O certo é que entre um dedo, tá? Entre o seu dedo, seu dedo fica um pouquinho apertado Esse é o ideal, tá? A cinta justa O que vocês acharam? O EHC usa óculos de grau, eu também Tchup Tcharap Tchurup Muito fácil, né? E ele não tem Easy Fit Easy Fit é facilidade pra você usar óculos Ele não tem E dá pra você usar óculos de boa, tá? Vou dar um dia pra vocês verem como que fica Olha que interessante Muitos aí já viram Reparo com estágios Andar com a viseira só um pouquinho aberta Pra entrar um ventinho, pra ventilar Aqui um pouquinho mais aberto Aqui já atrapalha a visão, tá? Mas quem tem costume de usar a viseira clara Às vezes consegue usar também Aqui um pouquinho, né? Mais fechadinho Dependendo se tiver chovendo Chuva-esquim bem fraco Pra chuva cair aqui E não bater no seu rosto Mas também É um estágio todo aberto Todo aberto é quando A pessoa quer ter uma ampla visão, né? Pegar todos os reflex Então você deixa ela toda aberta Reparo com estágio Isso é muito importante Eu particularmente gosto Porque ajuda bastante, tá? Vou dar um giro nele pra vocês verem como que fica Top de linha? O que vocês acharam? Capacete bacana Grafismo diferenciado, tá? Tem lançado há pouco tempo Fundo branco Detalhe Muito bem detalhado Pra quem gosta Ó Tem essa faixa cinza aqui também Capacete muito bonito As faixas refletivas na cor cinza Igual a do LS2 Tá? Capacete muito bacana Leve Norisca e prisa Prioriza muito a leveza dos capacetes Acredito eu que 1400 gramas 1380 por aí, tá? Norisca é muito leve Entrada de ar frontal O ar entra por aqui Devolve aqui dentro, né? Dá uma refrescada Diminui a A desembaçar a viseira Narigueira também Além da estética, né? Que tem uma narigueira muito bonita Pra você não ficar respirando ar quente Aqui direto na viseira Ajuda também a desembaçar a viseira, tá? Forração premium, né? Muito boa essa forração Capacete muito confortável Olha que detalhe importante A linha Razor Agora Você pode colocar Intercomunicador Tá vendo? Aqui tem uma entradinha Bem aqui, ó Pra você colocar de boa Intercomunicador Fica filé Você quer escutar sua musiquinha Quer atender a esposa A namorada O irmão A amiga O amigo Fica Beleza, mano Fixador de viseira por dentro, tá? Faça a remoção da viseira também Viseira preparada pra pinlock É uma película que você coloca por dentro Pra não embaçar a viseira PH, eu quero usar o pinlock Minha viseira não tem O suporte Não tem problema É só você comprar o pinlock universal Tá bom? Na internet você acha Ou então você me acha aqui em algum lugar Deixa nos comentários Ou vai lá no Instagram Ou PH Capacetes Que eu deixo umas caixinhas de perguntas lá Ou vai no meu direct Eu consigo te mandar o link, tá? Assim que possível É muita gente Mas assim que puder Eu já vou respondendo as pessoas lá Que eu posso Capacete com entrada de ar frontal Já tinha falado pra vocês E uma entrada de ar única Em cima O ar entra por aqui Passa pelo EPS E sai aqui atrás Esse capacete também Você pode estar colocando um aerofólio nele Tá? Você compra esse aerofólio separado Mesma coisa de você comprar um aviseiro Não, eu quero um aviseiro diferente Aí você coloca o aviseiro Esse aqui tem como você colocar um aerofólio nele O aerofólio vai te ajudar Além da estética, né? Que ele fica muito bonito Vai te ajudar em altas velocidades Aerofólio ele dá uma segurada É como se fosse um carro mesmo Com aerofólio E dá uma segurada com o vento Ele fica mais estável Tá bom? Não é adesivo Aqui é alta temperatura Com grafismo em alta temperatura Tá bom? Bastante qualidade Que não descasca nem nada A Norisca Ela preza muito pela qualidade dos capacetes dela Inclusive, pra quem não sabe A Norisca é do grupo BR O mesmo grupo Da LS2 Ricitec Do AGV Tá bom? Olha que forração aqui por baixo Megapower plus quântico Com bavete Pra quem serve bavete PH? Tampou aqui embaixo Diminui a entrada de vento Dentro do capacete Diminui o vento Melhorou o conforto Melhorou o ruído Tá bom? Fixador de viseira interno Também ajuda muito nisso Diminuir o ruído O capacete que tem um fixador por fora Ele tende a dar um pouco mais de barulho Tá bom? E aí? O que vocês acham? Dá pra colocar também Uma narigueira big nele Uma narigueira maior Tá? Fica bacana Muito confortável Todo emborrachado em volta Do campo de visão Pra fazer essa vedação aqui Pra não ficar entrando vento Dentro do capacete Aqui em cima também Pra quando chover Não entrar água aqui Diferente, né? Top de linha Preço médio na data de hoje É R$549, né? Porque ele é uma edição Do Jason Tá? Mas normalmente a Linha Hazard Preço sugerido R$499 Nos grafismos mais comuns Tá? O que muda mesmo é o grafismo O casco é o mesmo O pacete de excelente qualidade Eu usaria tranquilamente Tá bom? E é isso aí O que você achou? Se fez sentido pra você Agora eu quero te pedir Se inscreve no nosso canal aí Faz parte da nossa família Quando você se inscreve no canal E deixa seu like O YouTube entende Que esse conteúdo é muito bom Que pode ajudar outras pessoas Que tá precisando comprar um capacete E não sabe qual modelo comprar Tá bom? Tem outros vídeos meus aí Se você quiser assistir Eu ensino várias coisas Fico muito feliz Você ter assistido até aqui É um capacete extraordinário Te garanto Senão vai se arrepender Tá? Excepcional Essa linha Hazard É uma das mais Acredito que seja Uma das mais comercializadas Até por conta do preço E qualidade A Norisky também fabrica Vários outros modelos A Norisky não só fabrica A linha Hazard Mas ela fabrica Vários tipos de casco Fabrica com viseira interna Fabrica um casco Pra mais velocidade O Viper Que atende Mais velocidade Pra pista mesmo Então É um capacete bem diferenciado A marca é excelente Beleza, mano? Obrigadão mesmo Não esqueça Instagram da loja Arroba PH Capacetes Deixe seu like Se inscreve no canal Obrigadão Você ter ficado até aqui Tamo junto Valeu